Depois de dois anos, os cristãos católicos voltaram a confeccionar os tradicionais tapetes pelas ruas da cidade para a procissão de Corpus Christi. É uma das festas mais importantes da igreja porque celebra a instituição da Eucaristia. Os primeiros tapetes começaram a ser feitos ainda pela manhã. Alguns fiéis chegaram quando o dia sequer tinha amanhecido e saíram de casa animados. Afinal, poder voltar às ruas é muito bom. Eu sempre participo, não esses dois anos com essa pandemia, então eu pedi muito para Deus que me desse saúde para me poder ajudar mais esse ano. Então para mim é muito gratificante eu trabalhar aqui para Jesus, então é maravilhoso, é um serviço que eu gosto muito de fazer na minha vida. Olha, eu sou de levantar tarde, mas hoje eu levantei cedo para vir aqui ajudar. Esperei clarear o dia para sair de casa porque eu vim sim sozinha, né? E então, mas é muito bom, muito gratificante. Os tapetes que recebem a procissão são feitos de diversos materiais e por gente de todas as idades. As pessoas estão mais motivadas a vir justamente por isso, porque ficamos dois anos sem fazer, então hoje sim veio uma turma gigante, muito mais do que esperado. E num instante foi feito esses tapetes com muitas mãos aqui participando e ajudando. É um movimento fantástico. Então, como ele passa pelas ruas, então é esse tapete que o pessoal produz para dar a dignidade da passagem dele. Então, há um movimento com pastorais, as comunidades, toda a igreja, os irmãos e irmãs, catequese, um povo que gira em torno disso. E há uma fraternidade muito grande. Por quê? Precisa a preparação da borra de café, os materiais. O povo já prepara aí uns 15, 20 dias antes. O feriado religioso de hoje é um dia muito importante para a comunidade católica e tem uma simbologia especial. Hoje nós celebramos Corpus Christi, que celebramos a presença real de Jesus na Santa Eucaristia. E já é uma data muito antiga. 1264, o Papa Urbano IV já colocou este dia como uma data festiva para que a presença de Jesus na Eucaristia possa passear nas ruas das cidades. Os tapetes ficaram prontos quase na hora da missa. E mesmo quem trabalhou desde cedo participa da celebração. É só chegar em casa, tomar um baninho e voltar para a missa e fazer a caminhada. Depois da missa e de horas de confecção dos tapetes, os fiéis saíram em procissão. O trajeto teve início na Igreja Matriz do Rio Maina e seguiu por 600 metros até o Parque do Imigrante. Todo o caminho estava preparado e decorado para o momento de fé e oração. De modo especial, nós passeamos. Saímos com ele. É o dia próprio para isto. O dia de Corpus Christi, que nós saímos então abençoando, adorando, venerando então. E manifestando a nossa fé católica com Jesus Eucarístico nas nossas ruas. É uma procissão belíssima. Claro que na Igreja também se guarda muito isso. A cultura, o belo, tudo isso para dar a majestade, a reverência a Jesus. Ao longo do dia, outras comunidades também vão receber as celebrações. Nós temos as nossas mídias, o Instagram, o Facebook, a nossa comarca de Criciúma. Aqui às nove, a Catedral, a tarde, tem Santa Bárbara, Michel, tem a Próspera, Quarta Linha. Então é só se inteirar que se você não consegue vir talvez na parte da manhã, você pode também buscar uma outra paróquia que é o mesmo sentido, há uma unidade, o sentido é o mesmo. Bacana, né? E Tubarão também voltou com a tradicional confecção dos tapetes e a procissão de Corpus Christi depois de dois anos. As sete paróquias do município prepararam atividades ao longo do dia. Na Catedral de Ocesana, a celebração começou pela manhã com a confecção dos tapetes. Serão 800 metros de tapete com vários materiais, inclusive cobertores, que vão ser doados a famílias em situação de vulnerabilidade. A partir das três horas da tarde, vai ser realizada uma missa. E na sequência, vai ser realizada a procissão que vai passar pelas ruas Anitta Garibaldi, Salvato José Elias e Piedade.